Aldirazino Shop Tour está curtindo o carnaval, está passeando, está viajando, pode ficar à vontade. Amigo, quarta-feira de cinza, você rasga a fantasia e vem para cá. Negócio melhor, eu ia falar preço, mas negócio melhor em São Paulo, você não, é São Paulo cidade. São Paulo cidade e ABC é na Nazinha Import, você vai conferir toda a linha Alde para você. Há três importados, S3, o que você precisar aqui é o melhor negócio, eu garanto. Quer dizer o seguinte, terça-feira de carnaval, na quarta-feira de cinza, a partir do meio-dia, pode vir correndo para cá. Pode vir correndo para cá, vai sair de carro novo, vai pular o sábado de aleluia, feliz, andando de Alde, com o melhor negócio. E aí, meu amigo, você vem fazer um negócio bom, você guardou o dinheiro e vai para a festa depois comemorar. Agora é o seguinte, como é que é esse negócio, o melhor negócio, porque aí junta preço com atendimento. Preço com atendimento, qualidade de revenda, qualidade de pós-venda, vem para a Nazinha e conferir. É São Paulo e ABC. São Paulo e ABC, São Paulo cidade e ABC. Por que eu estou falando isso? Vem conhecer o sistema como é que é, vem para cá, faz o negócio, vai embora. Achou mais barato, volta aqui e a gente devolve a diferença. O que é? Só que aí tem que ser oficial. Tem que ser oficial, então vem correndo para cá, não perca tempo, dá uma passadinha, Avenida Kennedy. 7, 5, 7, 4, 1, 2, 4, 6, 5, 0, 0. Você tem também em Santo André? Santo André, centro técnico agora, novidade na Nazinha, www.nazinhaimport.com.br, veículos qualified com foto, descrição, o que você precisar em Alde é aqui. Nazinha, vem.